Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Valeu gente Chupa Marco Chupa Patatinha Valeu Isso aí, quero agradecer os amigos que mandaram os vídeos pra gente aí O Flavinho, o Jonathan O nosso querido palmeirense Jonathan O Guilherme do Vegas Rapaz, que comemoração Nossa cidade mesmo realmente é fanática Gosta do futebol e gosta da sociedade esportiva Palmeiras Agora eu quero dar boa noite aqui a todos os nossos amigos comentaristas Que estão aqui na bancada mais uma vez junto comigo Matheus, meus parabéns Eu sei que você tá eufórico, deve estar numa ressaca ainda ou não? Já passou Ah, foi feio hein, foi feio o negócio Boa noite a todos que estão assistindo a gente hoje Boa noite Tobias, boa noite pessoal da bancada Meus colegas Foi muita festa né, a gente tinha um jogo tenso Um jogo difícil, Palmeiras e Santos não fizeram um jogo bom Mas no fim o Palmeiras saiu vitorioso Um gol que ninguém mais esperava né, todo mundo já tava aguardando a prorrogação Mas o Palmeiras conseguiu ainda no cruzamento do Rony fazer aquele gol com o Breno Lopes E sagrar campeão da Libertadores né Que beleza né Título mais importante do ano provavelmente aí pros times brasileiros Isso aí Gaúcho, boa noite Boa noite Tobias, boa noite Matheus Parabéns à nação verde aí né, palmeirense né Boa noite meus amigos aqui de bancada né E vamos falar tudo o que aconteceu nesse final de semana do futebol né E grande campeão Palmeiras Isso aí Luiz, meu boa noite E isso aí Boa noite Tobias, boa noite internautas Meus amigos aqui comentarista É um prazer a gente tá aqui de novo Muito obrigado Espero ser um programa excelente aí Mário, nosso assistente online Passa lá Luiz o bastão pra ele Dá seu boa noite pra turma aí Boa noite galera Hoje a gente vai tá falando aí dos resultados do Futebol Amador final de semana Do do futebol veterano também Legal, tem novidades né Mário Tem novidades hoje Diretamente da Secretaria de Esporte do município De primeira mão aí Agradecer o Diego Vieira O Diego Vieira e o Marquinhos Ferreira lá Diego Vieira, Marquinhos Ferreira Professor Reazão aí Exatamente E no bloco do do futebol amador Raiz, futebol amador A gente vai tá falando tudo a respeito Isso aí E no bloco do futebol amador